3 de maio de 2003, praia de Serrambi, Pernambuco. Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão, ambas com 16 anos, passeavam sozinhas à beira-mar quando foram vistas vivas pela última vez. Um crime que completa 20 anos agora, em 2023, continua sem respostas e sem autores julgados e condenados. Com muitas reviravoltas, os irmãos Combeiros, Marcelo e Valfrido Lira da Silva foram inocentados depois de anos de espera pelo júri. Outro nome sempre ligado à morte das amigas voltou aos holofotes em 2022. Tiago Brenan, que agrediu uma colega de academia. Mas afinal, o que terá acontecido e o que realmente se sabe sobre Maria Eduarda e Tarsila? Quem responde é a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente vai construindo o canal, porque é o seu engajamento que faz o canal acontecer. E se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Vem com a gente até o final, que assim já está fazendo o canal também andar no seu caminho que está indo super bem. Estou inchado, gente, porque estou com sinusite, tá? Não é? Porque só para avisar, porque não tem gente que fala Ah, Beto não dormiu. Não, dormi, mas eu fico com um olho desse tamanho. Não consigo nem pôr lá de contato. E quem achou que não ia ter a doutora Rosane já essa semana, se enganou de estar aqui, só que à noite, porque eu tive que me ausentar. Então a gente gravou esse especial, que é um caso super pedido. Eu mesmo tenho muita curiosidade, porque ele é um caso que sempre se fala, mas eu mesmo conheço pouco. Então aqui eu vou ficar de ouvinte total. Doutora, que caso é esse? Da praia de Serrambi, ou caso de Serrambi, o que crime é esse? Então, eu até fiz, eu acho que assim, para a gente estruturar, porque é tanta informação, é vai e vem, vai e vem, problema do Ministério Público com relação à investigação da polícia. Então eu fiz uma cronologia breve, depois a gente entra nos detalhes. Bom, assim, para dar uma introdução para as pessoas entenderem. Gente, isso aqui aconteceu lá em 3 de maio de 2003. Envolve duas garotas, classe média alta, as duas extremas amigas, super amigas, super amigas, 16 anos essas duas meninas. O que acontece? Essas meninas, tudo isso aconteceu em Pernambuco, elas moram em Recife e resolveram ir até um show na área de... A cidade é Ipojuca, mas tem várias praias. Uma delas é Porto de Galinhas, que é maravilhoso, eu estive lá. Ah, é ali perto? É, é tudo junto. Eu já fui para Porto de Galinhas, é linda. Lindo, lindo. Com todo o litoral do Brasil. Porto de Galinhas, maravilhoso, mas todas essas outras, são várias outras praias que são muito famosas. Então, de um pessoal que frequenta realmente, que tem uma posição socioeconômica privilegiada, tudo classe média alta para a classe A. Então, essas meninas iam ter um show na praia de Serrambi, que é ali próximo de Porto de Galinhas, é tudo próximo, são as praias. E elas queriam assistir esse show. Foram para o show, quando elas estavam no show, elas encontram um rapaz, isso era 2003, as meninas têm 16 anos, as duas, encontram um rapaz, que é o Tiago Brenan. Esse que está envolvido naquela história da academia, que bateu na moça e agora sai outro escândalo de maus tratos e agressões ao filho, é esse mesmo lá em 2003. Ele é da mesma, próximo da idade. Se ele não tinha 16, ele tinha 17, 18. Os pais tinham uma casa maravilhosa lá, ele estava lá com os pais, ali também, em Serrambi, e ele encontra, ele não era amigo das meninas, mas era conhecido, contanto que elas encontram, e ele fala, olha, já era de dia, de manhã, fala, vamos lá para casa, porque vai ter uma festa lá, a gente vai dar uma festa e vai fazer um churrasco. E elas, beleza, vamos, estamos aqui, foram lá, realmente aquilo estava tudo preparado, então não foi algo de momento, a família já estava planejando esse churrasco, e eles convidaram N pessoas. Então, amigos da família, amigos do Tiago, estava todo mundo lá. E as meninas, porque ele falou, vai estar legal, aparece lá que vai estar tudo bem, porque vai estar cheio de gente. Realmente, elas foram lá no churrasco, estava tudo ok, aí, um rapaz, o responsável por um barco, que me parece que essa lancha é da família também do Tiago, Brenão, falaram, olha, vamos fazer um passeio de barco? Isso em 2003. 2003, gente, todo mundo, assim, 16, 17, 18 anos. O Brenão também tinha essa mesma idade? Sim, bem próximo. Eles fizeram... Contemporâneos de idade mesmo. Ele também. adolescente saindo para jovem adulto, mas acho que nem 20 anos tinha, devia ter 18, 17, é próximo da idade das meninas. E, claro, todo mundo lá. E ele falou, mas olha, só vai caber nove pessoas. Vocês querem ir? Ah, vamos. Eles iam pegar lancha e iam em uma praia próxima. E o indivíduo lá, o responsável pelo barco, pela lancha, falou, olha, eu vou levar vocês, que é legal, vocês podem ficar lá, tem quiosque e tal, é uma praia também movimentada, não é nada deserto. Só que às 16 eu tenho que buscar. Vocês têm que estar na praia, vocês podem andar, fazer o que vocês quiserem, mas às 16 eu vou estar com a lancha lá, esperando vocês, porque sobe a maré e eu não tenho mais condição. Ali eu não sei se subir a maré e cobrir a parte da praia, mas tinha que ser às 16. Ok, essas meninas vão, junto com outras pessoas, nove pessoas, vão lá para essa praia. E está todo mundo lá, tem quiosque e tal, o cara deixa, olha, 16, todo mundo aqui que eu venho buscar. Mas elas resolvem caminhar, Beto, e vão caminhar. Na verdade, elas caminham cinco quilômetros, vão embora, caminhando, se distraíram. Por que as pessoas sabem disso? Porque nesse percurso, enquanto todo mundo estava lá, na praia ali, elas estavam caminhando. Nesse percurso, elas encontram com um conhecido também. E o indivíduo tira uma foto delas. Então, ele sabe exatamente. Só que quando ele tira a foto, já era 16 e 20. Então, se elas estão lá longe, o indivíduo tira uma foto, já é 16 e 20, significa que já estavam fora do horário. Porque o cara falou, gente, é às 16, porque muda a maré. E o cara é o Brenan também? Não, não. É outra pessoa. É o piloto da lancha, que me parece que é da família do Tiago. Entendi. Porque eles estavam todos lá numa casa, super, super, mega, Blaster Plus. E era a lancha, e é o piloto da lancha. O que acontece? Elas percebem que é 16 e 20, falam, vamos voltar. Só que até elas retornarem, cinco quilômetros, quatro quilômetros, voltam, não tem ninguém mais. Todo mundo foi embora. Elas estavam sem telefone, aparentemente também, sem dinheiro, sem nada. Mas isso em Serrambi? Isso em Serrambi. Nessa praia. Nessa praia, que é um pouco distante, dez minutos de lancha. Pode até pertencer a uma outra praia ali, que eu não sei. Eles não especificam. Mas está próximo de Serrambi. E ela não estava... Não é o lugar onde elas tinham a casa, nada? Não. Não. Na verdade, elas foram pra lá, não pra ficar na casa do Tiago, elas foram pra ficar em outra casa. Uma pessoa que recebeu, porque elas iam no show. Só que, no show, elas encontram o Tiago. E o Tiago fala, ó, vai ter um churrasco lá em casa. Então, vai. Ela pega a lancha, como as oito pessoas, as seis pessoas, vão, só que elas perdem o horário. E aí começa a história. Porque elas ficam, como é que faz? Sem telefone? Já existia telefone celular, tá, gente? Não como a gente tem agora, em 2003, elas estavam sem telefone, sem nada. E ficam lá. O que nós vamos fazer? Ah, vamos caminhar. Elas já tinham sido fotografadas. E elas resolvem ir pra Porto de Galinhas. como elas voltaram e não tinha mais ninguém, não tinha como voca der lancha pra voltar. Saulo, coloca aquela foto ali que elas estão na praia. É aquela foto? Essa foto, será? Vamos ver. Que é uma bem famosa das duas. Estão as duas, né? Estão as duas de óculos escuros. Então, tem o horário, tem o horário que foi registrado. Essa, será? Essa é a mais famosa dela. Essa, é. Eu acredito que seja essa, que elas estão caminhando na praia. Exatamente. Encontro esse amigo e ele tira a foto. Está registrado o horário, 16h20. Quando ele tira a fotografia. Então, elas estavam longe e já estavam completamente fora do horário. Aí, até elas retornarem, já tinha acabado. O que acontece? Elas falam, bom, vamos caminhar até Porto de Galinhas, porque já estava começando a escurecer. Vão até Porto de Galinhas e lá elas entram numa... elas entram numa padaria. Não se sabe se alguém deu dinheiro para elas, porque elas entram na padaria, compram cigarro e elas compram, elas pedem e água. Então, elas deviam estar com dinheiro. É uma coisa meio confusa se elas estavam sem dinheiro ou alguém, ou esse amigo deu dinheiro. Mas, enfim, elas chegam em Porto de Galinhas, já estava escuro e lá elas conseguem um telefone. Encontram também outra pessoa, olha que interessante, encontram um conhecido e falam, você pode me levar para Serrambi? Ele fala, não dá, eu não vou poder porque eu vou para o outro lado e tal. Então, elas não conseguem carona para voltar. E ele fala, bom, eu posso te emprestar o celular. Elas ligam para os pais e falam, porque me parece que elas eram garotas muito independentes, porque 16 anos viajar sozinha e tal, mas eram meninas que se reportavam muito aos pais, os pais tinham muita confiança, tanto a Tarsila quanto a Maria Eduarda. Gente, nem sei se eu falei o nome das duas garotas, é Maria Eduarda Donato e Tarsila Gusmão. Deixa eu até ver se eu estou falando o nome certo. Não, Maria Eduarda Dourado. 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 E Tarsila Gusmão. Pelo que eu consegui levantar, eram meninas que tinham realmente, independência, viajavam sozinhas, mas elas sempre reportavam aos pais. E se os pais falavam, olha, você tem que estar aqui, tem que voltar hoje, amanhã, elas obedeciam. Então eram pessoas que conversavam muito com os pais. Muito bem. Em Porto de Galinhas, já escuro, elas ligam. Ligam para o Tiago e o Tiago fala, ah, não, eu não vou sair daqui para buscar vocês. Está outro lance aqui, sei lá, qualquer coisa. Ok. O que elas resolvem? ir para a estrada, que aí realmente foi uma decisão arriscada. Duas garotas, à noite, saem do centro de Porto de Galinhas, que também é uma praia pequena ali, não sei se conhece, maravilhosa, mas pequenininha. Tem o centro ali, as praias e acabou. E os hotéis. É, hotéis. Elas resolvem ir para a estrada para pegar carona. E aí, não se sabe mais, desapareceu. Aí o que acontece? Isso dia 3 de maio. 3 de maio. Era um feriado prolongado, já é dia 4 isso. Aí o que acontece? A família já começa. Cadê? Eles ligam para ela, mas essas meninas já não deveriam ter voltado, então começa todo mundo a perceber. Elas falam o que para os pais? A gente sabe. Ó, pai, me perdi lá na lancha, estou tentando chegar. Estou aqui, exatamente. Mas não deixa eles preocupados. Não deixa. Eu vou dar um jeito, eu estou voltando, porque é uma coisa que pode acontecer. Exato. Não é uma coisa também, ai meu Deus, eu estou no Rio de Janeiro e tenho que ir para São Paulo. Não era isso. Então, em princípio, vocês já observaram que tem várias pessoas conhecidas, em todo lugar elas encontram pessoas conhecidas, só que, assim, nenhuma dessas pessoas poderia levá-las de novo a Serrambi. Então, elas ficaram sozinhas à noite e na estrada. E desaparecem. Não voltam mais, ninguém sabe de nada, entram em contato e avisam o pai da Tarsila e falam, olha, elas não voltaram, elas não estão aqui. Naquela casa, não é a casa do Tiago, o local onde elas estavam. Era uma casa de amigos, Sim, de amigos. Aí o pessoal, olha, entra em contato e fala, não sabemos, elas não voltam. Então, o pai da Tarsila, ele vai direto para lá, fala, não, eu quero saber da minha filha. Ele vai para lá e começa a perguntar, vai na delegacia, isso já é dia 5, gente, de maio, esse tal desse feriado prolongado que é o dia 1 de maio, dia de trabalho. É o dia 1 de maio. Exatamente. Ele vai, até lá e começa. Vocês viram, ele vai na delegacia. Olha, minha filha e a amiga estão desaparecidas, eu acho que a outra família também da Maria Eduarda vai para lá, vai na delegacia e faz a ocorrência. Olha, tal. E o que eles percebem, até a história, que a polícia parece que não estava muito, a família entende que a polícia não estava muito interessada, não foram nos locais onde elas estavam, não conversaram com ninguém e o que aconteceu, gente, especialmente o pai da Tarsila, eu tenho até o nome dele, é José Gusmão, ele... Ele é bastante atuante na investigação. Ele é bastante atuante, sim. Ele começa a investigar, ele chega, conversa com todo mundo, conversa com o Tiago, conversa... Aí ele vai descobrindo, fulano tirou a foto, tal hora ela estava em tal lugar. Ele começa a fazer o percurso que a filha... A investigação. A investigação. Que é o que a gente espera que a polícia tenha... Exato. Começou aí o problema. Porque para a família tomar a frente, gente, é que a polícia não está fazendo exatamente aquilo que ela deveria fazer. Ou porque achou que as meninas estavam em algum lugar lá e iam aparecer. Ah, isso é coisa de adolescente. A gente está falando de 2003. Ah, deve estar numa festinha, Deve estar numa festinha, emendou, se drogando e tal. Esse povo que é lá da capital... Exato. É bem esse tipo de coisa. Então, o pai da Tarsila, ele tem lá, um outro amigo dele chega, os dois saem de moto e começam a fazer o percurso da menina e perguntando para todo mundo. Então, quando chega lá no centro, o pessoal, realmente, ela esteve aqui na padaria, elas compraram cigarro, aí encontrou não sei quem, ligaram, foi o momento que elas ligaram para a família e para o Tiago para ir buscá-la, mas o indivíduo não pôde. Então, eles vão fazendo, exatamente, seguindo os passos das meninas pelas informações. Até porque, se elas ligaram para os pais, elas devem ter... Putz, pai, você não sabe, a gente perdeu a lancha, então, a gente veio cair nessa praia. Então, mais ou menos, também, o pai conseguia. Então, ele tinha informação que ajudaria a polícia a encontrar tudo mais rápido. Exato. A criar as provas, encontrar provas. Exatamente. E tanto que, gente, o desaparecimento mesmo foi ali dia 5. Dado, como desaparecido, mas ele já devia estar... Sim. No dia 13, esse pai, o José Gusmão, encontra as duas meninas, junto com esse amigo. Eles saem de moto e eles vão para uma área de canavial, porque falaram, pô, na estrada, então, vamos olhar por aqui nas proximidades, e ali tinha um canavial grande. E ele encontra os dois corpos. Elas já estavam, quer dizer... Aliota. Exatamente. Nessa área, gente, olha lá. Os corpos já estavam num processo de decomposição. Então, tudo indica que elas foram mortas mesmo dia 5, 6. Já estavam em decomposição. Talvez animais necrófagos já estavam ali. O próprio processo de decomposição estava sem cabelo, estava sem unha, estava faltando osso. Sim. Então, o processo já estava adiantado para estar desse jeito. Então, o que é isso? É a ação de animal necrófago, porque carrega os ossos mesmo. Começa a morder a carne, tira o osso e leva. O bicho é assim. Ele vai roer o osso longe, não importa osso do que for, se é de gente do que for. E tem um detalhe que a gente não dá para saber muito bem, mas eles falam que não tinha um odor muito forte. Isso até levantou algumas questões, que as pessoas que mataram essas meninas poderiam ter utilizado algum tipo de substância para que não cheirasse. Mas, gente, elas foram jogadas, foram desovadas no meio do canavial. Ninguém estava preocupado em querer... Se houvesse toda essa preocupação, elas estariam enterradas ou estariam em outro local que ninguém pudesse chegar tão fácil. Elas estavam ali no céu. Calor, uma região que é quente. Úmido. Também tem o praia ali, tem toda a maresia e tudo. Exatamente. Então, a decomposição, ela acelera. Então, ali acaba acelerando. E essa questão de cheiro, foi uma coisa que levantaram, mas não tem muito a ver. Pelo tempo e pela decomposição, dá para saber se elas ficaram vivas muito tempo, se elas ficaram em cárcere privado de alguma maneira, ou tudo aconteceu ao acaso de pegar uma carona errada. Exato. Elas foram violentadas? Tem como... Não tem essa informação. O legista não conseguiu. Já estava... Sim. Em face da decomposição, dependendo do estágio, não dá mais, Beto, para você determinar. Então, tudo que fica na pele, na camada mais superficial, se perde. Então, você veja, mucosa é uma das coisas que primeiro deteriora toda a região de mucosa, intestino, e aí vai, você perde. Se tiver sêmen dentro, também se perde. Olha, me parece que eles coletaram material, mas não foi. 2003 também, ainda estava complicado. Esse negócio estava sendo ainda desenvolvido, DNA. Eles chegaram a coletar, mas não tem nada que leve, que havia sêmen, essas coisas, nas meninas. Elas foram mortas a tiro. A tiro? A tiro. Sim, por projétil de arma de fogo. A Maria Eduarda, inclusive, ela tinha dois disparos. E bolsa foi encontrada? Tem cara... Nada. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Não tinha nada. Aquela coisa que você vai para a praia... Uma canga, ou sei lá. Bom, pela foto dá para ver. Uma saída de praia... Tanto que as sandálias dela foram encontradas. As duas têm a foto aí, viu, o saldo das sandálias delas. Então, nada assim que chamasse a atenção, Beto, da perícia. Mas o que aconteceu também? Outro detalhe. Assim que eles encontraram os corpos, eles entraram em contato. O pai, que é o pai da Tarsila, que é o José Gusmão, ele entrou em contato com a polícia. Claro, olha, eu encontrei. E ele só reconheceu a filha, você vê como estava adiantado o estado de decomposição, por uma pulseira que ele tinha dado para ela. Ela estava com essa pulseira. Então, aí, identificou. Eles chegaram a pegar material de DNA, porque aí tem até um lance estranho que depois eu vou comentar com relação ao exame de DNA. Muito bem. O que aconteceu? A imprensa local e as pessoas tiveram conhecimento disso. Foi todo mundo para lá. Demetriu. Sabe aquela cena da filha Daniela Pérez? Todo mundo tem gente de cócoras do lado do cadáver. Foi bem isso. Então, acabaram destruindo tudo. Porque, você imaginar areia, canavial, ali deveria ter uma série de vestígios importantes. Como é que aquelas meninas foram parar lá? Foi um veículo que deixou? Pode ter deixado o mastro do carro. Exatamente. Não é roda. Exato. E tudo isso é bom para vocês verem, não é? Tudo isso, sim. Pisada. É, marca de solado de calçado ou uma pegada se o cara está descalça ou o biscoito que fica impresso da roda de bandagem. Chama biscoito? É, chama biscoito. É, daquela banda que tem no pneu, a gente chama de biscoito. Aquilo é um elemento de identificação, porque você levanta, mesmo que esteja na areia, com gesso, e hoje tem um gel específico, a gente consegue levantar aquilo. Fotografando já é algo importante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fotografar. porque um vestígio desse, Beto, para ele se perder, dois minutos. Basta um vento meio forte e leva tudo. Agora um monte de gente andando. Agora você imagina, então já foi todo mundo para lá. Porque as pessoas conheciam as meninas, então foi curioso, foi jornal, foi amigo, todo mundo soube, foi para lá. O Thiago, Breno, foi? Sabemos? Não sabemos se ele esteve lá. Bom, o que acontece? Começa a investigação. Aí não teve jeito. Teve que começar a investigação e surge uma testemunha que diz, olha, eu vi essas meninas na estrada e elas estavam entrando, pegaram carona, estavam entrando numa Kombi branca que é aqui da região. E essa Kombi, gente, era de dois indivíduos que tinham, por profissão, como eles chamam lá, combeiros, porque eles dirigiam uma Kombi fazendo transporte das pessoas. Aqui em São Paulo o nome é van. Vamos pegar uma van para tal lugar, pegar a van. Lá é pegar a Kombi. Então, eles eram conhecidos da região. São três irmãos. Na verdade, quem dirigia essa Kombi era o Marcelo e o Valfrido, os dois, e aí vão para cima deles. Ah, vocês pegaram? Não, nós não temos nada a ver com isso. Porque a testemunha diz o quê? Eu vi elas entrando na Kombi deles. Sim, exatamente. Na Kombi Branca, que é a Kombi que é dos dois. Ali não teve dúvida. Todo mundo sabia. Ah, a Kombi Branca é do Valfrido e do Marcelo, que eles fazem transporte público aqui. Como se fossem as vans que tem aqui. Muito bem. Na van, N pessoas entram. Eles encontraram papel de bala, lâmina e fios de cabelo. Mas poderia ser de todo mundo que anda. Se o cara ainda não é muito higiênico e deixa tudo na van, você imagina a quantidade de vestígios que encontra. É verdade. Se ela faz transporte de pessoas, haverá muita coisa de pessoas. Agora, esses fios de cabelo foram feitos com... Não se chegaram, não foi determinante. Ah, os fios de cabelo são de uma das duas. Não são delas, mas também não disse que isso pode ser. Exatamente. Não deu. Embora, gente, um exame dá para fazer uma comparação com fio de cabelo, mesmo que não seja DNA. essa comparação de fio de cabelo já existe há muito tempo. Como que é? Examina-se a estrutura do cabelo, porque tem características próprias. Você pega o meu aqui, no microscópio... Se é aquele que achou, pode ter saído da mesma cabeça. Exatamente. Você tendo o outro fio para poder fazer a comparação, você faz. Independente do DNA. Claro que o DNA é... E precisa ter o bulbo, não precisa? Isso, para o DNA. É assim, o bulbo, você tem condição... Sabe aquela coisinha branca que tem na ponta quando você arranca o cabelo? Você sai uma coisinha branca. Tem gente ansiosa que faz muito isso. Arranca o cabelo e come o pedacinho. E fica tudo preso no intestino. As pessoas têm que ser operadas. Come aquela pontinha que é o bulbo. Por ali, Beto, dá para fazer o exame mais completo, que é o genômico. Mas no fio do cabelo pode fazer também um DNA, que é o mitocondrial. Só que ele puxa os genes da mãe. Então, ele é mais restrito. Então, dá para fazer no cabelo os dois tipos de exame. E não foi feito, no caso do Keza. Foi feito, mas não deu. Muito provavelmente esses fios não deveriam ter bulbo. Não sei detalhes disso, mas não foi algo que determinou a presença delas. Só que teve um detalhe. Nessa investigação, a polícia chegou até amante de um desses... Não sei se é do Marcelo ou do Valfrido. Acredito que seja do Valfrido. De um dos combeiros. De um dos combeiros, gente. E o que encontraram com ela? Um óculos que era de uma das meninas. Então, veja o que a polícia conseguiu. Está primeiro uma testemunha que diz, olha, sim, eu vi. E como que ela explicou esse óculos? Ela explicou? Aí é que está. Ah, mas... Enrolou. Esse foi um dos elementos da polícia chegar e falar, ué, tem a ver. Como é que o óculos que a menina usa está com a amante do indivíduo? Ah, mas eu encontrei lá jogado, não sei onde vieram, aquelas conversas que a gente sabe que... Mas a polícia entendeu que foi isso. Esse tipo de situação, gente, garotas que aparecem mortas, que não tinham dinheiro, a menina aparece morta lá no canavial. Isso tem uma conotação de predadores. O interesse aí é sexual. Alguma coisa deu errado ou se consumou ou não, não sabemos, em função da decomposição dos corpos, mas o interesse é esse. Você matar duas jovens, 16 anos, por matar? Ah, porque eu vou matar porque eu estou afim de matar duas meninas. Não é bem por aí, tem... Só por matar, matar, eu ia te perguntar isso. O que você acha que acontece? Eles viram a possibilidade... Eles, eu digo, se forem eles ou quem pegou. Ou quem foi. Quem foi deve ter tido alguma violência sexual. O interesse é sexual, Beto, é sexual. É predação. E aí é para você apagar para aquela pessoa não te apontar. Deixaram os corpos lá, não estavam muito interessados. O que prejudicou? O tempo para encontrar. Porque o pai, que não é um investigador de polícia, nem delegado, que estava fazendo as buscas, gente. Acabou encontrando, mas já tinha se passado... Desapareceram, vamos supor, dia 5, dia 13 do 5. Sete dias. No tempo. Porque a gente percebe que deixar o corpo... Não houve muito cuidado com isso, Beto. Simplesmente... Mas quando eles atiram, eu imagino o seguinte, aqui a gente vai entrar em um pouco ficção. Quem as pegou, pegou para fazer uma violência sexual. Não tem outra lógica. Ou para sequestro, e percebeu que não ia ser, mas assim, onde você mora, eu não moro, deve ter tido alguma coisa. Elas podiam ter reconhecido? Poderiam. E aí eu preciso te apagar mesmo? Eu preciso te apagar. Não se sabe se elas foram mortas naquele local onde elas foram encontradas, porque cadê os vestígios? Como é que você faz? Se vai lá multidão? Veja a complicação. A Kombi não foi feita o Claro Luminol, porque não tinha ainda... Não tinha. Você estava fazendo por você. Sim, eu estava fazendo porque desde 1999. mas em São Paulo. Em São Paulo e por você. Exato. Agora, lá, com certeza, não dava ter feito. Muito provavelmente não. Porque se fosse hoje, daria para você tentar... Bom, o que a gente conseguiria se o crime tivesse sido bem investigado? Olha, no veículo, desde fibra, então, não só sangue, Beto, que foi limpo, por exemplo, mas você usar as luzes forenses, você levanta tudo. Eu poderia, por exemplo, fechar o caso, se eu encontrasse uma fibra, faria a comparação com a fibra da roupa, fechou o caso. A fibra de camisa, para ver se é igual. Sim, fibra sintética, fibra natural, tudo isso você consegue enxergar com a luz, eu sei até se aquela fibra é sintética ou natural. Na hora ali. É claro que isso eu encaminho para o laboratório, aí o que você faz? Você vai levantar, já fechei caso assim com fibra, a comparação de fibra. Ah, não, essa pessoa nunca entrou aqui. nunca entrou? Tá, e aqui? O que a roupa dela, a fibra da roupa dela está fazendo aqui? Porque é individualizador, viu, gente? Através do exame, você consegue. Lá no microscópio. Elas foram encontradas sem as unhas já, então não dava nem para ver se tinha DNA de alguém. Sob as unhas. Sob as unhas, isso aí. Exatamente. Você vê como a coisa vai complicando. E eles tinham sinal de marca de alguém se defendendo? Não, aparentemente nada. Também 10 dias, quase, né? 10 dias, a coisa começa a ficar complicada. Exato. Então, mas a polícia entendeu que, diante dessa testemunha do óculos, que eles estariam envolvidos, eles estavam negando, absolutamente não, mas uma testemunha sim, porque eu vi elas entrando. Sabia-se que elas estavam na estrada, teve mais gente que viu que elas estavam na estrada tentando pegar carona, então não foi uma testemunha só. e a polícia fechou em cima desses dois. Aí, o que aconteceu? Eles eram moradores lá, começou primeiro, comentários do tipo, ah, esses caras ricos vêm aqui, né? E, claro, que é sempre o indivíduo que mora na periferia, agora na festinha que ela estava com os ricos, começou essa, já começa daí, a população foi se dividindo. Ah, só podia ser os dois, porque são pobres, porque eles... Agora o rico ninguém investiga. É, no rico ninguém investiga. E, realmente, a polícia não fez nada, ela não ouviu o Tiago, ela não ouviu ninguém da festa, nada disso foi feito. Não foi colher depoimento para... Bom... Não, não se investigou essa parte. Tudo isso que a gente sabe é graças ao pai dela. Exatamente. Ao pai da Tarsila ou da Maridona. E aí o que aconteceu? A crítica à polícia foi isso, porque eles não investigaram todas as possibilidades. A polícia disse que sim, mas, então, dividiu a população e dividiu também os pais. O João, o José Guzmão, que é o pai da Tarsila, ele comprou a ideia que realmente foram os dois. Ele não tinha dúvida e tem até hoje. Ele acredita que foram os dois que mataram as meninas. A família da Maria Eduarda já ficou na dúvida. Estava achando, ficou naquela dúvida. Por quê? A polícia fechou, então, houve toda aquela mobilização e começou aquela conversa toda da própria população. Ficou dividida. Não, não pode ser, está vendo? Os caras ricos vêm aqui. E a festa? É a festa que ela foi. E se ela não voltou? Porque aí, Beto, apareceu uma testemunha, outra testemunha, lá de Serrambi, das proximidades da casa do Tiago, que disse, eu escutei duas meninas gritando e escutei tiros. Na casa do Tiago, isso? Ela é moradora lá. Então, veja, a gente tem uma testemunha que viu as meninas entrando na Kombi. E tem uma testemunha que diz que ouviu meninas gritando. Ela fala duas. Eu não sei, assim, se ela consegue distinguir que eram duas pessoas gritando ou era uma só. Meio difícil. Mas a pessoa diz que eram duas. Voz de duas mulheres, meninas, gritando e escutou tiros. Três tiros, quatro tiros. E elas morreram cada um com um tiro? É. Aí não tem uma especificação. O que a gente sabe é que a Maria Eduarda tinha dois tiros. A Tarsila, provavelmente, um tiro. Não tem aqui detalhe do exame e necroscópio, não dá para saber. Foram mortas a tiro. Interessante, porque na nossa ficção, por que eles negariam que deram carona? Exatamente. Carona eu posso ter dado. Eu dei uma carona até essa casa aqui. Exatamente. Mas eles negam até que elas passaram perto. E nem viram. E até hoje. Até hoje. Que eles não têm nada a ver. Que eles não têm nada a ver. Se elas tivessem ido até a casa do Tiago, e teria acontecido isso lá dentro, mas por que elas iriam até a casa do Tiago se elas tinham outra casa delas para ir? Exatamente. O que é que uma parte da população, algumas pessoas acreditam? Que elas retornaram. Conseguiram retornar para casa, lá para Serra Banha, e foram na casa do Tiago, que devia estar rolando a festa ainda. Porque foi tudo no mesmo dia. É, do meio-dia. Porque isso aí provavelmente se estendeu. Você imagina se está na praia, começa... O churrasco termina, né? Dez horas da noite. Mais gente estaria lá dentro. Mais gente. Então, agora... É muita gente para ficar em segredo. Então, houve essa conversa, mas a polícia descartou completamente o Tiago Brenan, que hoje a gente sabe, em função desse histórico dele de agressão... Até choque elétrico no filho está dando. Exatamente. Na época, ele era adolescente. Se você não entender direito o Tiago Brenan, tem aqui no canal o caso do Tiago Brenan, é aquele homem, rapaz, que bateu numa moça na academia aqui em São Paulo e foi se desdobrando, 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 e descobriram que ele tem um arsenal de armas em casa. Ele desdenhou totalmente do Ministério Público, fugiu para os Emirados Árabes, está lá em Dubai até hoje, chegou a ser preso, mas os Emirados Árabes soltaram. Ele nem chegou a ser preso, só teve aquele momento ali, pagou uma fiança. Pagou uma fiança, milionário saiu. Está morando numa casa, num hotel, que eu acho que custa 15 mil dólares a diário, uma coisa assim, que saiu, e ele adora se posicionar como eu sou milionário, eu sou rico, eu odeio o Brasil, eu faço o que eu quiser, ninguém me para. E estava, inclusive, ele e o filho nesse dia na academia. Exato. E hoje se descobrem que o filho vivia sob tortura dele, levando choque. Choque. Ele gostava de dar choque no filho. Ele agrediu o menino que fez um ferimento na cabeça, que quase... A mãe do menino já tinha feito o boletim de ocorrência contra o pai. Sim, tentando ficar com a guarda. Mas aí o menino, o que aconteceu? Ele foi seriamente ferido por ele, só que na hora lá, ele volta atrás. Ele fala, não, não foi meu pai, foi um acidente, volta atrás, talvez por medo. E isso é uma relação em gaslight, não é mesmo? Você vê que o menino... Ele é de 14 anos. Ele sofre, mas ele se mantém dentro da relação, mesmo com a mãe tentando salvar. Então, esse homem é meio... É verdade. Ah, ele também agride as pessoas. Agride, fez tatuagem no corpo da... Pegou a menina, fez uma tatuagem à força, como se fosse um gado marcado. Exato. Ele também tem outro processo de garçom por racismo. Sim, gente. Esse é um danado. Todo complicado. Esse é um danado do crime. E ele estava envolvido em Serrambi. Eu falei, gente, mas o que é esse homem em São Paulo? É que ele é do Recife, ele é de Pernambuco. E de uma família... Bilhardária. É, bilhardária. Ele, sim. Mas os irmãos dele se negam a falar dele. É, exato. A família. A família. Eles deram, você quer a sua herança? Eles deram em vida. Está aqui. Está aqui. Pega a sua herança e some. Exato. Porque esse rapaz sempre deu problema. Agora, ele está diretamente envolvido nesse crime? A gente não tem como, gente. Porque se a polícia que fez a investigação descartou, como é que nós vamos falar, não, ele está envolvido? E teve um outro detalhe que apareceu. Nesse embrólio todo, detalhe, o que é que complicou também? Não foi só a população que ficou dividida, que começou com essa história, é claro, só podia ser os combeiros que mataram as meninas. Por que não? Esses caras vêm aqui, festa. Foi feito uma perícia no local, inclusive na casa lá do Tiago. Não se encontrou droga, nada ali na casa dele. E na outra residência foi feito o exame, a perícia. Não se encontrou nada que pudesse indicar que ali ocorreram um crime. Ou que elas acharam droga, mas não tem nada a ver com isso? Eles dizem que não foram encontrados, droga nem nada. E aí começou esse embrólio. A polícia concluiu que foram os combeiros. Pediram a prisão... Preventiva, o que fala? Temporária? Temporária. Temporária. E o que aconteceu? Foi encaminhado, a polícia fez o relatório, olha, foram os caras presos, encaminharam para o Ministério Público. O promotor, na ocasião... Deixa eu até pegar o nome dele, gente, que eu sei que é... Vamos pegar direitinho aqui o nome do promotor. É uma história tão comprida. Miguel Salles, porque ficou famoso isso. Esse promotor não ficou contente. Ele não comprou a ideia da polícia. O que ele fez? Ele começou a questionar e mandou de volta. Questionou a investigação. A investigação. Não, isso não é o suficiente para que eu denuncie. Então, mandou de volta para a polícia. A polícia... Não, eu preciso de mais elementos. Aí a polícia investiga e vai, tenta pegar testemunha e blá, blá, blá. Descobriram que o irmão deles, porque são três, é o Marcelo e o Valfrido. Dos combeiros. Dos combeiros, gente. O terceiro irmão do combeiro. É, eles acabaram descobrindo que o irmão deles, que é o Roberto, estava envolvido num homicídio. O que aconteceu? Foi uma jovem de 21 anos, mas pobre, que ela foi morta a tiros e desovada num canavial. Nossa! Então, mais um elemento... O terceiro... Para falar que coincidência, né? E essa jovem... Que matam... Exato, e está num canavial. Ele responde por isso, ele está preso. Mas ele já estava preso? Não, estava a investigação, aí houve o julgamento, nesse meio tempo, e ele realmente foi condenado e está cumprindo pena. E não fizeram uma balística para ver se a bala dessa menina... Olha, muito provavelmente fizeram, mas eu... E quando elas bateu, porque... Então, mas eu não sei se eles chegaram na arma. Mas você não consegue dizer que esse projétil saiu da mesma arma que esse projétil? Não, mas... Eu não tenho a arma. Vamos supor, você me encontra aqui com um tiro, daí você não tem a arma, mas você tem o projétil. Tem o projétil. Aí você encontra... Pode se fazer uma comparação. Eu vou matar quem? Eu vou matar o Saulo. Aí você encontra o Saulo no quarto andar, dez dias depois, com um tiro. Você pode pegar... O projétil. O projétil que está no Beto e o projétil que está no Saulo, os dois saíram da mesma... Não tem arma. Não tem arma, mas saíram da mesma arma, sim. Então, daria para saber se essa moça que ele matou, que o Roberto, o irmão dos combeiros, ele também é combeiro, não. A gente não sabe. Se esse Roberto, o irmão, que matou essa moça, se eles guardaram o projétil, a gente conseguiria saber se saiu da mesma arma que matou as duas meninas. E não devem ter feito. Claro que não, senão você não teria resolvido. Sim, porque, na verdade, nós não tivemos acesso ao processo. Não, não tivemos. Mas, gente, isso ficou... Essa história do promotor... São anos. Olha, eu vou passar... Não, anos, quer ver? Isso foi em 2003, o crime. O crime, só para vocês terem uma ideia, com uma coisa... Olha, 3 do 5, elas saem de Serrambi, onde estavam hospedadas na casa de um amigo, vai lá para o show, encontra Tiago e tal. São encontradas dia 3 do 5. 18 do 5, os irmãos são presos. Você vê que está tudo próximo. A polícia chega e fala, não, foram eles. Elas somem dia 3, são encontradas dia 13. Dia 13. Não, elas somem, na verdade, dia 5, porque dia 3, elas estão lá, assistindo o show. O dia que elas estão na... Mas não é no dia 3 também que elas nunca mais aparecem? Dia 5, já. Dia 4, 5. Dia 3 é quando elas viajam. Tá. Um pouco antes, dia 1, porque acho que pegaram o feriado. O feriado prolongado, deve ter caído uma quinta. Aí são encontrados dia 15, ainda em 2003. Dia 18 do 5, mês de maio ainda, os irmãos são presos. Ah, já pegaram? Já pegaram o dia? Já pegaram o dia... Já tinha tudo. Sim, por causa da testemunha. Elas estavam na estrada, eu vi que elas pegaram uma carona, pegaram a Kombi branca, que é dos dois. Então, essa testemunha teve um peso muito grande para a polícia. E essa outra testemunha que... Essa outra testemunha, essa outra pessoa que chegou com uma história que... Ouviu. Ouviu os tiros. É próximo também? É... Lá da região onde é a casa do... Não, é próximo, eu digo, na data. Sei lá, eles foram presos dia 18. Essa pessoa aparece quanto? Sim, aparece um tempo depois que escutou o tiro, mas não levou a nada. Fizeram a investigação, foram lá. Não, a gente não tem arma aqui, não tem nada. A polícia descartou o Tiago, gente. Logo no início. Não é que foi descartar três anos depois, não. Mas ficou aquela história. Entendeu? A população ali local. Uma parte da população acreditando que eram os combeiros e outra falando, não, muito provavelmente é esse Brenan. Querem botar a culpa no pobre para o rico sair leso. Exato, porque a família é influente, todas as famílias aqui são conhecidas, influentes, então tinha que ser o pobre que matou. Começou. E o promotor começou também. Dia 16, eles são indiciados, e dia 18, são presos. Dia 20 do 6, o promotor alega que, olha, para mim não é suficiente, eu quero mais investigação. Volta. E eles presos. Eles presos. Dia 18 do 7, a polícia devolve e fala, olha, está tudo aqui. Aí, três dias depois, eles são soltos, porque acabou a prisão temporária. O promotor não fez a denúncia, foram soltos. Muito bem. Dia 19 do 8, já é agosto, gente, a polícia descarta a possibilidade de corrupção de menor, que não tinha ninguém envolvido, e uso de drogas na casa da praia, nas duas casas. Ah, lá na história do Tiago Brenan. Do Tiago e na outra casa. Não tem droga, não tem corrupção de menor, porque alegaram, não tinha nada, descartaram. Dia 13 do 12, já é dezembro, de 2004, a pedido do MP, a polícia federal assume o caso, porque aí ficou uma discordância, uma briga entre o promotor, que é o Miguel Salles, e a polícia. Federalizou, é isso? Aí o MP chegou e falou assim, bom, já que não tem jeito, está em suspeição, está um brigando com outro, vamos botar a polícia federal no meio. Entrou a polícia federal, que é extraordinário, isso não é assim, viu, gente? Porque quem tem que... É a polícia civil. É a polícia civil, gente, mas tudo bem. Vários casos pedem a federalização. Exato. Porque não confia na investigação da polícia. Inclusive a Beatriz Angélica, que é de Pernambuco também. E teve um outro caso que a gente viu também, que estavam pedindo... A federalização. É outro caso que a gente comentou. Mas tem, acho que até a Casa Evandra eles quiseram uma época também, tem vários, mas a Beatriz Angélica, até hoje, ela quer a federalização. Porque, na verdade, não tem muito. Se você desconfia da polícia, quem você vai chamar para fazer isso? Então, você tem que chamar o superior. Quer dizer, porque nesse caso você quer dizer que todas as provas estão corrompidas, as pessoas estão corrompidas. Não tem, você não tem mais onde... E aí, quando federaliza? O que acontece? O que acontece? A polícia federal, dois delegados, vão para lá, começam, revisam tudo o que foi feito, fazem ali diligências e chegam à mesma conclusão da polícia civil. Confirmaram? Confirmaram. Foram os dois. Muito bem, isso vai para o promotor, o promotor não. Isso não. Mesmo com a polícia federal. Com a polícia federal. Olha, gente, isso nós estamos já em 2004. E olha, o que acontece? Caso que fique demorando tanto, as provas vão desaparecendo. Pessoas vão morrendo, quem era testemunha já morreu, o outro não sei o quê. Se já todo mundo foi lá para o local e já destruiu, você vai fazer um exame no local desse, que é na areia, num canavial. Não, não. Para você encontrar, a probabilidade é muito difícil, porque chove, porque venta, ali tinha uma duna, já não tem mais. Você imagina e vai passando. é 2005, a polícia federal entrou em 2004, sete meses depois, já em 16 de 6 de 2005, 2005, a polícia conclui o inquérito e chega ao mesmo resultado. Tem que ser os dois. Muito bem. Mas eles trouxeram alguma prova nova ou ficou em cima ainda desse fio de cabelo? Sim. A testemunha, o óculos. O óculos? Não, o óculos. Eu queria saber por que essa mão tem esse óculos. Qual é a desculpa que ela deu? Qual é a desculpa? Porque achou na areia. Quer dizer, ela vai falar, eu ganhei do cara. Agora ele é que vai explicar onde ele comprou, onde ele achou. Onde ele achou. Provavelmente vai falar que achou. Porque se ele tiver achado, vamos comprar que eles não fizeram nada. Esse óculos é da moça. onde ele achou. Gente, eu achei ali na praia. Ali já é um ponto, um outro ponto para se pesquisar. Exato. No momento, não é, Rosane? No momento. Porque depois, a gente já está em 2005. Olha, dezembro de 2006, após o promotor pedir novas diligências para a Polícia Federal, o mesmo promotor, gente, para a Polícia Federal, a Polícia Federal novamente conclui que são os dois. Conclui o caso. Aí o que acontece? Dia 17 de janeiro de 2007, aconteceu em 2003. O Miguel Salles devolve o inquérito à Polícia Civil. Novamente. Sim. Porque ele não aceita essa possibilidade de serem os dois. Devolve. Aí dois novos delegados assumem. Então, aqueles que estavam, no caso, são afastados, assumem dois novos delegados. Eles fazem todas as diligências novamente, revisão e chegam a que conclusão? Que foram os dois. Foram os combeiros. Foram os combeiros. Olha, aí dia 2 de 1 de 2008, gente, esse promotor é afastado. Esse Miguel... Esse que fica refutando aquilo e devolvendo e querendo mais provas. A gente já tem que ano? 2008. Eu fui até fazendo isso aqui porque eu disse que... Gente, já faz cinco anos. Exatamente. Já tem cinco anos do caso. Muito bem. Aí esse Miguel é afastado e a Procuradoria Geral de Justiça designa dois promotores que nem estavam no caso nem nada para acompanhar, para analisar o inquérito. Eles analisam todo o inquérito da Polícia Civil, da Polícia Federal e chegam a que conclusão? Que foram os dois combeiros. dia 17 de 1, a Polícia... De 2009. De 2008. Ah, de 2008. Aí, depois disso, gente, que a Procuradoria designa dois promotores que não tinham nada a ver, falam, vocês vão lá e vão totalmente isentos, vocês não são de lá, vocês vão lá porque o negócio já está na Procuradoria Geral da Justiça. Precisa ver onde foi parar o negócio. Porque entra a Polícia Federal, a Federal fala, são os dois, aí vem o outro, volta para a Polícia Civil. Vocês percebem? Parece que é uma coisa de picuinha. Quando está nesse ponto, é assim, sabe? Eu não gosto daqui, eu não gosto de você, eu não gosto de você, então fica, não é, não, não é, eu aceito, não aceito. E as duas meninas sem justiça, sem... E as duas meninas... As famílias destruídas, porque nada para, nada para. As meninas sem justiça, as provas desaparecendo e essa briga dentro dos órgãos que são os competentes para tocar uma investigação. Muito bem. Com tudo isso, depois que a Procuradoria Geral de Justiça designa dois promotores, fala, cara, vocês são isentos, avaliem tudo, o trabalho da Polícia Civil, o trabalho dos novos delegados da Polícia Civil, o trabalho da PF, eles chegam à mesma conclusão. Que são os combeiros. Que são os combeiros e fazem a denúncia, e eles são presos. Olha, eles foram presos em 2003, prisão temporária. Acabou o prazo, eles tiveram que sair, porque não se chegava à conclusão. O promotor, não, não faço denúncia, tal. Aí, finalmente, em 17 de junho, 2008, eles são presos. Na prisão, o Marcelo, ok, o Valfrido foge, mas aí acho que é orientado por um advogado, no dia seguinte, ele se apresenta. Ah, tá. Tá. Aí, vamos ver, continua, continua. Dia 22 do 1 de 2010, 2008, eles foram presos. Aí, 22 do 1, fica tudo parado, de 2010, a Justiça marca o julgamento. E eles presos, eles lá ficaram. Aí, no dia 4 do 9 de 2010, após cinco dias de júri, de julgamento, o júri absolve os dois. Teve o julgamento público, julgamento. Eles são absolvidos. Não por unanimidade, né? Não, foi 4 a 3. Mas o que acontece, gente? 4 a 3. Assim que eles são absolvidos, uma das juradas chega e fala para um deles, viu? Eu falei que vocês iam ser absolvidos. Eu li isso, achei assim... Não pode acontecer isso. Então, ela conhecia os caras. E outra, viu o que eu te falei? Então, espera aí. O jurado tem contato, porque já falou anteriormente, quando eu falo, viu, Beto, eu não te falei... A gente já falou da história... Que você ia ser absolvido? Em cima disso, principalmente... Ela falou isso na frente de todo mundo. De todo mundo. Principalmente o José Guzmão, ele continua de falar, eu não vou aceitar isso daqui. Porque eu quero anulação. Como é que uma mulher do júri chega e fala para o cara que está sendo julgado, viu? Eu falei que ia dar tudo certo. Na frente de todo mundo. Tapinha nas costas e tudo. Sim, você não pode ter contato. Ninguém pode ter contato com o jurado, não é só os réus, gente. Perito, não pode. Delegado, não pode. Você não pode condicionar um jurado. O jurado tem que ser... Então, no caso de Isabela, foi algo interessante, porque, quando acabou o julgamento, eu estava lá assistir, eu fui assistir. e eu estava também lá, que eu fiquei isolada. Como testemunha, não é? Como testemunha, não. Como perita do caso. Você tem que ficar isolado. Você não pode ter celular, você não pode ter nada. Durante todos os dias? Cinco dias. Foi uma semana. Onde você dorme? Então, fui dormir lá. Me levavam. Saía lá de onde estava o júri, porque lá não tinha acomodação. Me levavam para um outro... Para um outro tribunal de júri. Hotel, não. E com gente ainda me olhando. Você fica lá, sim. Duas mulheres olhando se eu ia fazer, sei lá, qualquer coisa, não sei. Olhar a notícia. Não pode ver televisão, nada. No caso de Isabela, foi assim. Nossa Senhora. Então, não é muito comum, porque eu não sou testemunha. Então, eu não posso ter contato. Eu sou a perita do caso. Eu não sou testemunha. Mas o perito não pode ter contato com a família de um nem de outro. Nada. É, porque o seu laudo é invento. Eu não quero aquilo que você me fala, que eu acho maravilhoso. Que o seu laudo não é para inocentar, nem para culpar. Ah, é para contar o que aconteceu. Para contar o que aconteceu. Eu não posso ter contato nem com outro legista que trabalhou comigo, nem com a delegada, com ninguém. E você imagina... E nós, quando terminou, nós estávamos saindo para o estacionamento, os jurados estavam saindo. Depois, hein? Depois que já tinha dado o veredito e tudo. De longe, eles ficaram olhando a gente. Nada. Até eu percebi que... Teve uma coisa hoje? Acho que eles estavam querendo falar. Olha, tal, parabéns para qualquer coisa assim. Nada, gente. Eles seguiram para um lado e a gente falou, você não pode ter contato, você não pode conhecer... Entendi. ...alguém do júri. Imediatamente, você tem que falar, olha, mas é a minha tia. Olha, é a minha vizinha, é a minha amiga. Você não pode, meu amigo. Agora, você imagina a mulher falar um negócio desse. Então, esse José Guzmão, gente, que é o pai da Tarsila, ele passou aqui um perrengue. E agora vem um detalhe interessante. Eles tiraram, coletaram o DNA das meninas. E no exame de DNA, feito pela polícia lá de Pernambuco, deu que a Tarsila não era filha do José Guzmão e da mãe e da mulher. Ah, tá, ela era adotada. Só que ele falou, não, ela é minha filha. E a mulher também, como não? Então, trocaram ela na maternidade. Não, fizeram outro... Isso aqui foi... Aí a polícia foi na casa deles. Reviraram, fizeram uma revista, acharam que ele tinha lá umas espingardas. Eles foram detidos... O pai da Tarsila? O pai da Tarsila, gente. Depois desse exame de DNA, aqui eu não vejo qual é a ligação. Vamos supor que ele tivesse adotado. Adotado, qual o problema? Quer dizer que, porque eles adotaram, eu tenho que fazer uma revista na casa? Para provar o quê? Para provar o quê? Que eles adotaram? Que eles adotaram... Olha que absurdo. Lá em Recife, os caras foram lá, revistaram tudo a polícia e acharam duas espingardas lá. Prenderam os dois, o pai e a mãe da menina, só que chamaram o advogado e falaram, mas o que é que foi? Eu estou sendo preso por quem? Isso aqui é herança. Eu recebi do meu pai. Isso aqui é a arma que nem está. Ela está de colecionadora aqui, nem funcionam essas espingardas, porque era do meu pai, que era caçador. Você queria algum motivo para prender, porque ele estava atasalando. Para falar o quê? Eles que mataram? Você vê como não tem ligação? Lógica nenhuma. O que fizeram? Devolveram as armas e os caras saíram. O que ele fez? Eu quero outro exame de DNA. Fez o exame de DNA, eles eram os pais. Claro, a menina era filha legítima. Aquela exumação dos corpos, é isso? É, eles exumaram os corpos. As meninas foram. As meninas foram osso. Exumaram para coletar material para fazer o DNA. Ok, Maria Eduarda, filha dos pais. Mas o que tinha ainda para coletar? Só osso? Uma daia pinta com o trial, não é? Mas se presenta, sim. Não, entra o genômio. Dá para fazer? Dá. Na medula do osso, dá. E aí o que eles fizeram? Um outro exame, e agora eles acionaram a polícia por danos morais. Porque onde já se viu? Porque primeiro que não tem sentido. Isso aqui, 2015. Essa história. Ah, isso já em 2015. Isso aqui, gente. Essa parte do pai. Não, espera um pouquinho. Eu vou ver quando foi. Por quê? Quer ver quando foi isso aqui? Nesse embrólio todo. Qual seria a raiva? Porque eles questionam o trabalho da polícia? Não, mas o José Guzmão... Era um tipo cala a boca. Não, o José Guzmão é aquele que acredita que foram os combeiros, desde o início. Ah, tá. Que é o pai da Tarsila. Então, não é algo que ele estava contra a polícia, nem nada. Ele não estava apontando. Falando da polícia, não fez nada, e quer prender pessoas, só para prender. Agora, veja. Sai o exame de DNA, que foi mal feito, porque dá aqui os... Ele fala, como? A mãe... Eles estavam separados, os pais da Tarsila. Mas a mãe e o pai falam, como que essa menina não é minha filha? Vamos supor que não fosse. Quer dizer que isso é motivo para ele ir lá e fazer uma revista na tua casa? Na cidade de Recife, a menina foi morta lá? Quer dizer, qual a ligação com o caso? Mas a tese já está em 2015. O julgamento foi anulado? Não. Aí o que aconteceu? Gente, vamos voltar lá. Eles foram inocentados. Quer ver? Foram absolvidos. Espera um pouquinho. Não é nem que foram inocentados, foram absolvidos. Absolvidos. 2008, 2010. Aqui tem toda a história. No julgamento, eles são absolvidos. E aí o pai da Tarsila pede a anulação do júri. Por conta dessa jurada, que é uma disfarçatez, isso que ela fez, chegar e falar bem o que eu te falei, blá, blá, blá. Aí o que vai acontecer depois? E são soltos. Espera aí, deixa eu só pegar aqui. Porque eu estava seguindo aqui, eu já perdi. Ah, gente, a cidade lá é Ipojuca. Tem quatro praias aqui, muito boas, de nível também, socioeconômico. Casarão, Porto de Galinhas, Maracaípe, Muro Alto e Serrambi. Serrambi é uma das praias chiques lá. Eu vi fotos daquele lugar. Pelo Google Earth, você já percebe como aquele lugar é... Deixa eu só voltar aqui, que eu quero pegar. Vejo um grande. As praias são lindas e as casas são... Eu fiquei, nossa senhora. Espetaculares, não é? Gente, quanto custa uma coisa dessa. Aí, gente, tem o julgamento. 2015, a primeira, porque o pai, os advogados do pai, da Tarsila, que teve todo aquele perrengue, ele entra com uma ação contra a Polícia Civil por danos morais, porque aquilo também foi amplamente divulgado, fala que o indivíduo não era os pais, que eu também não vejo qual é a ligação com isso, e ainda vai lá fazer revista na casa da família. Muito bem, ele entra com uma ação. 10 de 3 de 2015, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nega recurso para anulação. Fala, não, não tem, não entendo que tenha qualquer motivo para anular. O que eles fazem? Recorrem ao Supremo. Aí, no Supremo, isso de 2015, em 10 de 8 de 2018, três anos, o ministro do STF, monocraticamente, isso é uma decisão dele, um, ele fala... Sabe qual é? Eu tinha o nome, mas eu não anotei. Tá, tem o ministro do STF. O ministro do STF. Mas não é desses conhecidos, não, que a gente fala aqui. 2018, ele fala, não, aqui não tem o que fazer, não tem motivo suficiente para anulação. Ah, então o transitor julgou. Exatamente. Aí, o que acontece? Dia 10 de 9 de 2018, é o colegiado. Porque um primeiro fala, mas depois todos têm que analisar. E eles encerram o caso e falam, não. Acabou. Não tenho que recorrer. Acabou, já foi transitado o julgado. Está tudo bem, então, uma jurada conversar com o réu. Ah, então está bom. É, vai ser uma coisa, não é? Então, ótimo. Cria uma bela jurisprudência aí e vamos todo mundo bater papo com o jurado. Exato. Então, é essa a história dessas meninas. Na verdade, não se sabe exatamente o que aconteceu. Pelas características do crime, a gente sabe que pode ter alguma coisa sexual, porque ali não tinha nada. Jogam, desovam, sem preocupação, é alguém que estava despreocupado. Nem se preocupou muito em esconder os corpos, porque o pai, passando por ali, encontra. É o pai que encontra, gente, com um amigo. E daí vem o Tiago Brenan, em São Paulo, em 2022, batendo numa mulher na academia, daí se descobre que esse cara tem um monte de arma. Exato. Porque na casa do Tiago Brenan, quando fazem busca ali para ver se tem droga, buscaram armas também? Não acharam nada. Não acharam nada. Não dá. Armas também não. Se é que procuraram muita coisa. É, se é que procuraram. Aí ele dá choque no filho. Aí você fala, meu, mas uma pessoa com todo esse perfil, essa personalidade, poderia ser, mas daí não tem... Acabou, você não consegue mais hoje fazer nada. Não, não. Hoje. Só se aparecer um elemento novo, importantíssimo, alguém guardou... Uma gravação. Porque, gente, mais do que esse caso foi desmiuçado, porque o promotor não aceitava. Aí manda para a Polícia Civil, volta, manda de novo, volta, bota a Polícia Federal no meio, a Polícia Federal revisa tudo, olha e fala, não, são os dois caras. Aí volta para a Polícia Civil, daí tira o procurador, o promotor, bota dois. Vai para a Procuradoria Geral depois. Não, Procuradoria Geral. E todo mundo que é colocado novo fala, foram os combeiros. Agora não conseguiram convencer isso no júri. O júri. Porque era muito... Porque são provas que me parecem mais circunstanciais. E depois também, Rosângela, que ano que foi o julgamento? 2010, né? 2010, gente. Sete anos depois do crime, até o júri, até a testemunha já não dava lembrar direito de muita coisa. Exatamente. Exatamente. Então, tem gente ainda que hoje acredita que o Tiago teria alguma coisa. Eu recebo muito gente falando. E quando, gente, apareceu aquele episódio dele batendo lá, aí voltou toda a história. Por isso, porque você cria a personalidade perfeita para ter feito aquele... Um cara arrogante. Que marca a mulher tatuada. Exato. Que põe coisa na bebida da mulher. Que droga a pessoa. Exato. Que grava a pessoa transando com ele, sem a pessoa saber. Dá choque no filho. Bate no filho. No filho. Os pais afastam ele. A família inteira afasta ele. É uma família. Ele manda um caixão para o tio. Uma pessoa que manda um caixão de presente para o tio. Exato. Esse Tiago Brenan, mas não significa que ele tenha matado as meninas, mas se criou, se confirmou uma personalidade... Uma personalidade. Que a gente não sabe o que pode ter feito. Propensa a isso. Exato. Que daí é muito doido. Por isso que se criou, então... Agora estou entendendo melhor por que tanto falavam do Tiago Brenan em cima dessa história do Serrambi. Só que a polícia descartou completamente. Sim. Mas nem chegou a nada, gente. Todo mundo que investigou chegou no Combeiro. Agora, todo mundo que investigou chegou no Combeiro. Tudo bem. Vamos falar... Vamos pensar... A culpa é da Kombi. Foi a Kombi. Foi a Kombi. Que andou sozinha. Vamos até considerar que tudo bem. A polícia civil poderia ter ficado intimidada pela família do cara, que ele é uma família realmente poderosa, de muito dinheiro, mais do que a família das meninas, etc. O cara diz que tem a mansão que ele tem lá. Bom, vamos supor que estivesse intimidada com isso. Não. Aí, Polícia Federal. Sim. Agora, a Polícia Federal errou também, descartando o Tiago e confirmando os caminheiros. Aí sai a Polícia Federal, volta para a Polícia Civil com outros dois delegados. confirmam a mesma história, revisa tudo, sabe? E o Tiago Brennan, ele maltrata, ele ainda não matou. Exatamente. Ele tem um outro desejo aí de sadismo. É, exato. Não teria... E, realmente, ele pode ser uma péssima personalidade, um cara rodante, etc. Mas não um assassino. Mas não necessariamente um assassino. Aí não pode. Não pode. Mas as pessoas, às vezes, elas querem que... Já que ele é um idiota assim, já paga por aquele também. Já pegue também. Não pode ser assim. As coisas têm que ser investigadas corretamente. Então, gente, até agora, não tem o que fazer. Está em transitário julgado, quer dizer que não tem mais nada que se faça, a não ser que apareça algo espetaculoso aí. Entendeu? Tem uns crimes que, quando eu morrer, eu acredito que a gente possa ter uma sala, que você... Antes de eu encontrar meu pai, eu vou falar assim, dá para eu ter algumas respostas? Eu vou querer ver o da Daniela Pérez, vou querer ver o do Nardone, porque a gente sabe o que aconteceu, mas como foi ali ele, como é que eles chegaram, quem bateu em quem e tal. Eu vou querer ver agora o Serrambi também. Vai entrar na minha lista. Eu quero ver como foi. Quem foi? Porque esse virou um crime perfeito, não é, Rosângela? Sendo os combeiros ou não, quem matou, e as meninas ficam... Se foram eles... E as meninas ficam sem justiça. É uma pena. E os pais... Meninas sem justiça. E os pais, gente, a família fica até agora sem resposta. Rosângela, minha amiga, mais alguma coisa do caso? Eu acho que não. Acho que a gente deu uma... Para as pessoas entenderem. A gente não, você. Esse daqui você brilhou e brilha sempre. Porque, assim, eu levantei todos os pontos, gente, para ver. Tem coisas e coisas do costume das meninas, etc. E vai fazer 20 anos este ano, em 2023, agora. Em maio, vai. 20 anos de crime. 20 anos. Eu sinto muito pela família. Esse pai da Tarsila, que foi um indivíduo que teve à frente, que procurou, que questionou. E ele acreditava que teriam sido os dois. E fica aqui, se algum dos pais da Tarsila ou da Maria Eduarda, se alguém quiser falar por elas, porque vocês viram a voz da vítima, o canal está aberto. Se o Tiago Brenan quiser falar, o canal está aberto. Se o advogado do Tiago Brenan quiser falar, eu estou aberto para entrevistar. E se o promotor, qualquer pessoa, para trazer mais detalhes para a gente. Se os combeiros quiserem falar, eu converso também. E fica aqui o canal aberto, porque é um caso... Sem solução. Sem história para contar. Aquela história onde elas foram mortas, como elas foram desovadas ali. Elas foram mortas ali. Por que pega e faz isso? É só maldade? Eu acho também que tem que ter um sexo. A motivação tem que ter sido um cunho mais pesado. Acabaram matando as meninas, porque elas poderiam... Como que levaram elas até lá? Elas entraram em uma carro de carona ou pegaram elas pela rua? Elas entraram no lugar errado, viraram à esquerda, tinha que ser à direita, foram para frente, tinha que ser para trás. O que a polícia entende? Por que elas não voltam às quatro horas da tarde para aquela lancha? Exatamente. Se às 16h20, elas estavam sendo fotografadas, já tinham perdido a lancha. Estavam lá longe até elas voltarem. Que angústia. É bom. Angústia, não é? Pois Angela, minha amiga, é sempre um prazer conversar com você. Nesta semana estamos de especial, não tivemos live, por isso mais um grande especial de Serrambi, já pré-marcando a data de 20 anos. Eu não gosto de usar comemoração, mas de 20 anos de um crime desse sem solução. Sem solução, exato. É isso. Você aí, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, se chegou até aqui, está ótimo. Se chegou até aqui, vamos pedir justiça para Tarsila e para Maria Eduarda, que elas tenham o direito de ter a sua morte julgada pelo autor que foi. Então, justiça para Maria Eduarda e Tarsila. Isso. Obrigado. E até... E a semana que vem a gente tem live, hein? Pode deixar. E a semana que vem a gente tem live, hein? E a semana que vem a gente tem live, hein? Obrigado.